A Marvel tá fazendo uma coisa, meus amigos, ela tá fazendo algo realmente histórico. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje no Pizza Geek. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Alves, vocês estão assistindo a mais um vídeo do Pizza Geek. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre a Marvel. Mais especificamente sobre esse multiverso que ela tá criando, que ela tá consolidando finalmente no MCU e é algo realmente histórico. Você lembra quando lançou lá o Homem de Ferro 1, lá em 2008? Ou então, se você começou a acompanhar mais a fundo a Marvel nos cinemas lá em 2012 com Vingadores, você lembra dessa época? Então, você já imaginou que pouco mais de 10 anos depois, ela estaria fazendo um multiverso cheio de possibilidades infinitas? Então, você imaginava? Não, é bem difícil. Realmente, o MCU se tornou algo fenomenal, um fenômeno nunca antes visto, nunca antes visto no cinema. Gerou ali bilhões de dólares pra Disney. E a Marvel, ela é muito inteligente. Mais especificamente, quem tá à frente da Marvel Cinematic Universe, que é o Kevin Feige. Kevin Feige é muito inteligente. Ele sabe o que tá fazendo, né? Não é algo que ele faz na reação. Ele planeja direitinho junto com as cabeças ali do MCU. Ele sabe muito bem, ele planeja direitinho cada passo que ele vai dar, sei lá, dois anos anos antes, três anos antes. Então, diferente da DC, né? Mais especificamente da Warner. Que a gente sabe que realmente eles não têm um plano específico a longo prazo. Parece muito que eles estão reagindo ao que acontece na Marvel. E isso, a longo prazo, é horrível. É horrível. E com esse multiverso que acabou realmente sendo consolidado depois da série do Loki. Foi lá que a gente viu que existem várias possibilidades, vários universos alternativos. Realmente foi colocado na prática no MCU depois do seriado do Loki. A gente viu um pouco, uma pitada disso lá no Vingadores Ultimato, que foi quando os Vingadores viajaram no tempo e foi a partir daí que gerou a série do Loki. Mas foi em Loki que realmente foi dito, ó, existem vários versos alternativos. E depois daí veio o Homem-Aranha, sem volta pra casa. Tá vindo agora o Doutor Estranho no multiverso da loucura, que realmente promete apresentar todas essas possibilidades, a maioria das possibilidades de um multiverso. E como tá no título, vai ser uma loucura. Quem tá dirigindo é o Sam Raimi. O Sam Raimi é conhecido por dirigir Evil Dead. O Homem-Aranha, a trilogia do Homem-Aranha. Então ele sabe o que tá fazendo, principalmente com os super-heróis e também com o terror. Ele tem um histórico com o terror aí. Não que o Doutor Estranho 2 vá ser um filme de terror, mas ele vai ter uma pegada ali um pouco mais sombria, digamos assim. A gente viu no teaser do Doutor Estranho pra TV, que vai ter uma espécie de Doutor Estranho zumbi, é o que deu pra entender ali, depois do vídeo. E a Wanda também aparece no trecho que ela parece que tá meio zumbi, ou parece que tá meio fora de si, tá meio maluca. Então essa insanidade a gente vai ver mais no Doutor Estranho 2, junto com esses multiversos malucos, que vai estar presente no filme. A gente sabe muito bem que os rumores apontam pra uma participação do Professor Xavier, quem sabe aparecem outros X-Men, não sei, não sabemos. Mas o rumor específico é que a gente vai ter a participação do Patrick Stewart, como o Professor Xavier. E também rumores apontam pra participação do Senhor Fantástico, né, do Quarteto Fantástico, e do Homem de Ferro do Multiverso aí. Os rumores apontam que o John Krasinski vai interpretar o Senhor Fantástico no filme, e também que o Tom Cruise vai interpretar o Homem de Ferro. São rumores, não sei se é verdade ou não, mas a gente sabe que os rumores até então da Marvel estão se consolidando, né. Quem dirá o Homem-Aranha aí, que anos atrás, anos antes do filme ser lançado, a gente tinha rumores específicos de acontecimentos que realmente não tinha como prever, né. Mas o que eu quero chegar nesse vídeo em específico, nesse tema de multiverso, é que a Marvel encontrou um jeito de unir décadas, não anos, mas décadas de cinema de super-herói. Graças ao Homem-Aranha Se Volta Pra Casa, a Marvel conseguiu mostrar ao fã que todos esses anos de filmes de Homem-Aranha, de todos os outros filmes de super-heróis, não foram jogados no lixo, não foram jogados no lixo. Agora tudo, tudo faz parte de um só mundo, digamos assim, que é o mundo da Marvel. Cada um tem o seu universo, a gente sabe que o Venom, que é do universo da Sony, tá lá no universo da Sony, o Homem-Aranha do Tom Holland tá no universo da Marvel, é Marvel Studios. Andrew Garfield e Tobey Maguire estão nos seus universos, mas todos fazem parte de um mundo. Então isso é muito legal. Como fã de super-herói, eu, você, todo mundo ama essa ideia de ter vários mundos conectados. Isso é muito legal. Isso também traz aquela sensação que você não jogou fora assistindo os filmes do Homem-Aranha dos anos 2000, ou de 2010, 2011 com o Andrew Garfield. E agora, quem sabe, com os X-Men, lá de 2000, dá essa sensação de que realmente foram anos de construção de mundo. O que não foi, né? A gente sabe que, desde os anos 2000, não existiu essa ideia de ter um multiverso, vários multiversos, na verdade. Mas o Kevin Feige, junto com as cabeças ali do Marvel Studios, conseguiu conectar perfeitamente isso. Do outro lado, a gente tem a DC, que a gente sabe que tá com dificuldades de construir um universo. Eu acho que, assim, pra ser sincero, eles já desistiram dessa ideia de construir um universo conectado. Parece que eles estão querendo fazer exatamente mais ou menos como a Marvel tá começando a fazer agora, que é ter cada filme ter o seu mundo. E algumas produções são conectadas com outras, mas não necessariamente todas têm que estar conectadas. Um exemplo disso é o Pacificador, que no seu último episódio teve a participação do Flash e do Aquaman, junto ali com o Superman e a Mulher Maravilha, mas o Superman e a Mulher Maravilha não estavam sendo interpretadas pelos atores. Já o Aquaman e o Flash foram interpretados pelos atores do cinema. Esse é um exemplo. E o outro exemplo de filme da DC que não precisa estar conectado com os outros filmes é o The Batman, que vai estrear agora em março e que não está conectado, aparentemente não está conectado com os outros filmes da DC. O que, assim, como também fã da DC, né, de Batman, Flash e Superman, eu fico triste porque eu acho que todo fã gostaria de ver um universo conectado da DC ali, que seja coerente, que esteja uma construção até a Liga da Justiça, até várias ameaças cósmicas. Todo mundo queria ver isso, um universo compartilhado da DC. Mas, infelizmente, parece que não é o que a Warner quer, né? Ela decidiu ir pro lado mais fácil, querendo ou não, que é você ter cada filme com o seu universo e, dependendo ali da situação, se for conveniente, dá pra fazer uma conexão ali com os filmes anteriores. Então é isso. De um lado, a gente tem a DC, que tá capengando, não tá conseguindo criar um universo conectado. Eu acho que até eles já desistiram de conectar os universos direitinho ali. E, por outro lado, a gente tem a Marvel, que além de conectar o seu próprio universo, o micro-universo, eles conectaram outros universos de uma maneira totalmente coerente. E, assim, como fã, eu bato palmas. Isso é maravilhoso. Mas me diz aqui nos comentários, você acha que a Marvel vai conseguir manter essa conexão, essa coerência com o decorrer dos anos? A gente sabe que com o multiverso as possibilidades são infinitas. E talvez a Marvel possa, Marvel nos cinemas, possa cair problema, assim, crônico, que tá presente nas HQs. Que é ter tanto multiverso e chegar num ponto que fica confuso. Essa possibilidade pode acontecer, na minha opinião. Mas comenta aqui embaixo o que você acha, você acha que eles vão conseguir, junto com o Kevin Feige, construir, manter, né, um universo compartilhado ali, coerente, ou não, né? Comenta aqui também da DC se você gostaria de ver um universo compartilhado da DC ou não. Você acha que cada filme tem o seu universo ali? The Joker, The Batman, Pacificador, cada um tem o seu universo é o suficiente. Quero saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, é muito importante, ajudem muito o nosso trabalho aqui no Pizza Geek. Se inscreve no canal, porque tem vídeo novo todo dia aqui no Pizza Geek. E claro, siga o Sistema Costa Norte nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, tá tudo na descrição. Um grande abraço e até a próxima, galera. Fui!